E aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro que nos fala. Estamos aqui nesta Q&A do God of War Ragnarok, continuando da nossa última parte que nós terminamos na última transmissão. Estamos aqui, gente, embarcando ainda na jornada de zerarmos o modo história do gamer. Como parte do seu encanto para me impedir de deixar Midgard. Nidhogg é quem protege as raízes da árvore, aonde quer que vá. Ah, entendi. O Odin usou ela. E ela inevitavelmente pagou por isso. É a cara do Odin. Você pode ver a morte do animal, né? Perdeu a cabeça. Quem é que fez isso? Quem seria o responsável por ter cortado a cabeça do animal? Então, pra onde que a gente vai? Essa aqui é a Freya, ela tá com a gente, né? Sua lança talvez nos ajude a atravessar. Atravessar o quê? Eu quero entender. Esse jogo é meio complicado assim. Explica. Atravessar o quê? Lança, lança. Vamos pegar a lança. Ali, ó. Pronto, agora dá pra gente ir. Atravessar. Vamos indo aí. Estamos em estágios finais do game. Porém, eu não sei quando a gente vai zerar definitivamente. Eu sei que a gente tá em momentos... Faça bastante estardalhaço quando o ataque começar. Se os destrairmos tempo suficiente, o rio desvio e o Atreus terão tempo de sobra para entrar e sair despercebidos. Eu não me preocupo com o Atreus. Ele está pronto pra matar sua senhora. Tava já salva a nossa gameplay. Eu pensei que ainda tava gravando e comecei a jogar, né? Quando eu tirei por acaso, porque eu vi que a gameplay não dava uma hora nunca, passava mal tempo, nunca dava uma hora de transmissão, que é o tempo que ela é fechada, concluída automaticamente, e aqui eu recebo a informação dela. Eu vi que perdi muito conteúdo, né? Que eu falei, gravei aqui, achei que tivesse, mas não tivesse gravado. Aí eu cheguei até o dragão e cortei. Eu acho que eu cortei quando era cutscene, né? Tanto que agora, chegando nessa parte aí, ele já tá até morto. E no ovo é cutscene. Há um altar atrás dessas vidrizes. Agora deixa eu ver aqui, porque esse jogo, ele tem problemas. Assim, ele oferece pra gente diversos problemas pra gente resolver. É um jogo meio difícil, porque faz a gente pensar. Rápido, Kratos. Estão nos esperando. Deixa eu ver aqui, vamos fazer isso aqui. Eu não sei. Mas eu acho que não é. Eu não sei pra onde que eu tenho que ir, se eu não posso ir, se eu não posso ir, se eu não posso ir. Se eu quer o que? Tá vendo que brilhando aqui, será que é isso aqui que eu tenho que quebrar? Não sei, não sei. Ela está olhando pra cá como fosse isso aqui, né? Como eu tivesse que quebrar isso aqui. E é por aqui mesmo, porque você vê. Eu vou por aqui, pra esse outro lado, esses outros cantos. E aí eu me afasto do alvo. Deixa eu ver pra mim. Ó, não dá pra subir nessa pedra. Eu teria que dar um jeito de quebrar essa planta pra gente entrar aí. O que vocês acham, hein? Será que não tem mais nada pra gente fazer isso aqui, ó? Eu não tenho mais nada pra gente fazer isso aqui, ó. Ou seria por aqui ou não? Ou seria por aqui. Não tá dando. Não tá dando nem pra quebrar. E nem pra gente botar fogo. Então eu não sei. Claro. Então eu não sei o que fazer. E nem pra onde ir. Mas há o que eu faço. I don't know. Agora chame o escopo. O que eu tinha que fazer, gente? A gente tinha que colocar a magia. É, a gente até iria... Sacar tudo. A tua danada do salto dessa forma. Mas precisávamos da magia dela antecessora. Antecessora. Pra gente conseguir fazer a parada. Agora a gente vai aqui. Demoramos um pouquinho. Levamos... É, cerca de quase 5 minutos. Está pronto? Estou. E você? Não saia daqui, senhor. Meu irmão. Estamos hoje a jogar agora com o War. De repente, alguns de vocês chegaram a pensar que eu tivesse abandonado. Ou já tivesse até zerado o game, né? A verdade é que não. E o jogo, ele é muito bom pra gente esquecer no tempo. Deixar pra lá. Eu não ia esquecer. Eu não poderia deixar esse jogo de lado. Não. Não se envia a final, né? Esse jogo que me arrebatou. Me encantou logo de início. Eu não poderia deixar. E quero lembrar... Deixa especificado pra vocês. Estamos indo, Inkvi. Entregando de bandeja a localização. Que... Idiotas. Ora. É a rainha do visco em pessoa. Aliás, que ironia. Quando é o tempo? Renda. E você... Deve ser o papai do misticinho, né? O... O... Que sorte! Você tem muito a responder, meu querido. Você também, traidor. Melhor ser um traidor do que escravo do Odin. Vá. O alfardo é meu. Eu posso ajudar. Vai ter luta, hein? Eu sei, mas... Você tem que ir pra outro lugar. Ele tem razão. Acho que o bonitão lá anda meio acabadinho. Eu sei que você não queria. Mas a gente sabe como isso termina. Nos vemos em breve. Ah, a gente sabe que não é bem assim. Mas calma, Frigg. Eu vou atrás de você e do seu irmão assim que eu terminar... aqui. E aí? Quer brincar? Ajuda? Foi você que matou o Baldur? Caramba! Tão... agressivo! Tão... bravo! Esmaga ele, gulopo! Engole um pouco da paz próxima! Vê-se à frente! Prazer, Jinser! Eu sou o campeonato! Nossa! Mas o que o Stopper fez pra você? Não! Ai, ai, ai! Ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! Ai, ai, ai! O que você está aí? Não, você está aí! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! A energia dele, mas acho que ele é o Vultor, então acredita-se que não seja a energia dele do Handal, mas a energia da criatura de quem ele está montado, né? É... Nossa, mas o que o Vultor fez pra você? Pra ser sincero, eu estou decepcionado. Engole um pouco da Viprost, vê-se a frente! Vale, vale! Ajuda? Foi por você que matou o Vultor? Ah, querido eu mais um pouco? Caramba, tão agressivo, tão... Já tá se divertindo? Bom, morreu a pena. Que pena. Você e eu, então! Agora... Ah, coisas feiosas. E aí? Tô esperando! Ei, luta comigo! De sono! Espero que o resgate esteja indo melhor que essa luta! Anda logo! Você tá prolongando demais! Não! Vamo fazer acontecer! Vaviado! Aposto que ia machucar, se me acertasse! Vai! Você mandou fazer a lança por uma razão! Ah, lança... Não vai sair do outro lado. Ah, olha! A varita de novo! Ah, espera! Você achava que a varita ia te dar uma vantagem? Eu não sei! Deixa o Vultor... Que sono! Ah! Você tá prolongando demais! Eu sou o Vultor... Ah! 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 Ei, luta comigo! É a luta comigo, você! Ah, olha! Sua manchinha está pronta! Legal! Anda logo! E aí? Tô esperando! Vamos fazer acontecer! Vem! Sabia que seu filho grita que nenhum idiota quando se machuca? Calma, mas eu acho que vamos acertar isso! Vai! É hora de dormir! Se voca! É hora de dormir! Não tem que tentar aplicar um jeito específico da gente derrotar ele, não! Encontrei aqui uma dificuldade, uma resistência da parte do inimigo. Pude perceber o quanto ele é forte, estratégico e inovador. Sabia que seu filho grita que nenhum idiota quando se machuca? Ai! Ah! 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 Coisas feiosas! Ah! Se mandou fazer a lança por uma razão! Ah! A vareta de novo! Ei! Luta comigo! Ah! Ah! Espera! Você achava que a vareta ia te dar alguma vantagem? Cê tá prolongando demais! Hilário! Um descendente dos Aesir derrotado pela bengala de um filhote! Ha! Não! E aí? Tô esperando! Legal a sua vareta! Não! Ele não espera que Galvinir exploda! Ha! Ha! Não esquece! Ha! Ha! Eu sinto a sua frustração, sabe? É muito gratificante! O que foi agora? A lança é ainda nossa melhor chance! Ha! 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 Ninguém veio me ajudar! A rainha do Bisto se foi faz tempo! Ha! É só você e eu! Ha! E essa cabeça! Posso deixe o cara? Ha! Ha! вотra! O que é que tu tá se esquisando? Aí, cuidado! São braçadeiras novas. O que é que tu tá se esquisando? 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 o p e vamos tentar de novo eu consigo a qual a qual a a a a a a Você ataca que nem uma faca! Agora sim! A armadura de um tempo! Ah, ele tá nervosinho agora, hein? Chega! Ai, se acertou em uma vez, é só tacar na hora certa! Sabe, a dor é menos ruim do que eu lembro. Minha vez! Ataca! Ataca! Agora! Agora, bem devagar! O que você acha que pode destruir Askar? Mesmo! Sorte! Só teve isso! Tá bom, tá bom! Para! Chega! Ah! O que está pensando agora, cabeça de merda? Ah, não, 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 não. Você está querendo me poupar por pena? Desista e poderá viver. É por causa do misticinho? Ah, pode apostar que eu vou arrancar o carro sem treinarte. Esse foi o último aviso. Acho que o aviso não vai adiantar. Você acha que pode ir embora assim? Não. Não é assim que funciona. Você não pode decidir o meu destino! Você está morto, deusinho! Isso dá além da sua capacidade! O braço dele regenerou, né? Kratos tirou o braço dele. Porque o cara, ele é arrogante, ele não reconhece os seus erros, não aceita que ele está errado. E tentou atacar Kratos, e Kratos foi lá e não brincou com ele. Kratos não é mais aquele agressivo de antigamente. Mostrou só uma pitadinha da Kratos. Ele está bem passivo. E tentou atacar Kratos! Ele está morto! Além da sua capacidade! Vá! Você não sabe quem eu sou! Eu sou a sentinela do Zayzin O arauto do Ragnarok Devagar Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne Só um de nós dois faz o espírito aqui E pode apostar que não vai ser você Para com isso Como ousa tentar me poupar Eu vou de saco cheio de você Até que eu tirei bastante que cheguei dessa vez E foi mais fácil Foi tão fácil que eu cheguei a pensar que Esse loading, esse check palms Pegou antes de a gente derrotar ele Dessa última vez, antes da cutscene Pensei que a gente ia voltar lá atrás A primeira pra depois e essa segunda vez Quando ele tá fazendo isso Devagar Isso dá Além da sua capacidade Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zayzin O arauto do Ragnarok Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne Minha vez Só um de nós dois faz o espírito E pode apostar que não vai ser você Como ousa tentar me poupar Agora vem de baixo Eu tô de saco cheio de você É hora de dormir Quase maté ele mais uma vez Faltava só mais um pouco pra gente conseguir vencer o cara Ele vai morrer Ele vai morrer Ele tá se metendo muito conosco Ele pediu pra morrer Ele vai morrer e não vai haver compaixão Isso dá Além da sua capacidade Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zayzin O arauto do Ragnarok Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne Fio Só um de nós dois faz a mentira E pode apostar que não vai ser você Minha vez Como ousa tentar me poupar Eu tô de saco cheio de você Eu tô mal Quase Mas dá pra mim melhorar muito mais Eu não sei Eu tô pensando até mudar a nossa Mas eu acho que não precisa mudar não Nossa arma tá muito boa Pra que a gente vai mudar Vai alternar para a Lâmina do Caos Se a nossa Lâmina Que tem aquele nome específico Que eu não tô lembrando agora Vocês podem lembrar A nossa A nossa Lâmina Lâmina não Lâmina do Caos Mas a Lança do Trau Isso dá além da sua capacidade Para com isso Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne É devagar Só um de nós dois faz a mentira E pode apostar que não vai ser você É hora de dormir Eu tenho que alternar mais entre os nossos poderes Nossos gobs Com os nossos poderes Para a gente conseguir vencer Hand Down Chega Isso dá além da sua capacidade Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zaesir O Aralto do Ragnarok Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne Para com ele Tá bem chato agora Tá bem chato esse inimigo Mas temos que derrotar ele Temos que derrotar Para poder conseguir zerar o game Ele não é o chefe final Vai ter o boss final Vai ter o Thor Que a gente vai vencer Isso dá além da sua capacidade Você não sabe quem eu sou? Eu sou a sentinela do Zaesir O Aralto do Ragnarok Eu vou ter como mudar esse escudo Desde já Porque esse escudo está Me dificultando Quero mudar mesmo o escudo Não, não é o brasão É o escudo Eu vou achar o mestizinho e bater na cara dele até ficar em carne Onde nós dois Vai sair vivo E pode apostar Que não vai ser você Que não vai ser você Ha 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 Ih, a gente tá sendo pior Cada vez Isso não pode acontecer A gente tem que fazer alguma coisa A gente tá perdendo muito Alguma coisa Precisa ser feita Deixa eu ver Se eu alterno aqui a nossa Pra mim Eu posso trocar o outro O computador Então, eu vou ver se eu jogo a nossa arma. Eu vou achar o Misticinho de bater na cara dele e até me cair em carne e p... ...eve aquela vez que eu quase venci, né, faltava só mais um... ...um trechinho de energia pra gente vencer ele definitivamente, mas... ...agora a gente tá perdendo aqui. Temos que ver alguma coisa pra gente conseguir fazer a cara dele. Para com isso! Isso tá além da sua capacidade! Você não sabe quem eu sou? Eu sou a Sentinela dos Aesir! O Arauto do Ragnarok! Devagar! Eu vou achar o Misticinho de bater na cara dele e até me cair em carne e p... ...e só um de nós dois vai ser vivo. E pode apostar que não vai ser você! Cara! Cara! Você não quer ser assim! Você não quer ser assim! Um monstro! Mata! Mata! Cretos! Eu vi o Mime e vi tudo, né? Cretos! Isso foi... Nós estamos destruindo o destino! Ou é o contrário? Viu? Essa luta aí foi demais, né? Foi, foi tensa! Quem é Randall? Ele era extremamente como descreveram. Um cretino cruel e arrogante. Um inimigo formidável. A intuição dele não era uma coisa qualquer. Assim como o domínio inesperado que ele tinha da... Peer Frost. Quando eu desferi um golpe que deveria ter encerrado a luta. Tentei dar atenção a voz na minha cabeça. Que dizia que ele estava derrotando... Ele estava derrotado. Que não vale a pena matá-lo. Mas Randall percebeu a minha pena. E isso o envergonhou. O orgulho dele não deixaria aceitar a minha impiedade. Então, no fim, não tive nenhuma. Não foi minha escolha. Mesmo assim, eu me sinto satisfeito com isso. Eu provei que as Nornas estavam erradas. Ou certas. Conseguimos, hein? Eu quero um novo escudo, hein? Como que eu faço pra conseguir um novo escudo? Isso aqui... Não está satisfatório. Isso. Isso que eu quero. Um novo escudo. Dá pra gente fazer umas melhorias na nossa lança de Dravneir. São várias habilidades. Muitas coisas a gente pode mudar. É isso aí. E as nossas armaduras, hein? Não dá pra melhorar, mas dá pra gente, pelo menos, aumentar. Melhorar o visual do nosso crito. É isso. Traz de classe. Beleza. Original. Melhorar o visual do visual do visual. Muitas coisas. Aqui um emblema atemporal que potencializa o guerreiro capaz de trocar de reinho. Beleza. Vamos vendo aqui a espada que já foi usada pelo Rendal. O cão de guarda dos A.E.Z, ela separou. Bom, até a gente vai de aqui. Não tem mais. A gente conseguiu avançar. Ó, tá pegando fogo ali. Não sei o que aconteceu, mas... Tá pegando fogo. Então essa foi a nossa luta. Contra a Handdown. Eu cheguei a pensar que Kratos não fosse matar ele. Aê, que tal uma mão? Pelo menos o resgate tá indo bem. O que ele era do seu passado? Quem ele foi e quem ele era, né? Na época que ele era Sagnari, Deus da Guerra, matava... Deuses, acabava... Com pessoas, civilizações, matando homens, jovens, crianças, idosos... Queimava tudo, saqueado. Então... Ele com marca do passado, pra mim, ele se arrependeria, né? Deixaria pra lá, deixaria o cara viver. Mas de repente ele lembrou também o quão difícil foi... É... Derrotar inimigos parecido com ele, como... Aquele outro Baldur, né? Do primeiro jogo, viu? E aí ele... E aí ele... Então, adivinha só! A gente caiu em outra emboscada! O Treyir está ferido! Temos que tirá-lo daqui! Eu protejo ele, mas não dá pra passar pela porta! Estamos presos! Atação! 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 Tchau! 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 Irmã me matou. Tudo bem, tudo bem. Quando a gente apanha porque a gente aguenta, entendeu? Isso é... Um efeito... Uma frase de efeito que eu vi no filme uma vez. Nossa! Que segredo! Tchau! 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 Eu sou uma atriz, tudo bem? Oi! Não! Aguenta firme! Vamos! A gente deve estar perto, né? A sua direita! Continue! Estamos quase no rio! Ainda bem! Muito bem! Onde está o barco? Jogue isso no rio! Depressa! Aquilo não vai segurá-los muito! Nossa! Ah, é claro! Esquite o Gladimir! O barco de Freyr! Eles vão se reagrupar, temos que ir! T drink, tem volume também para mim! T hein! O barco de Comb поэтому! Música Tá legal Isso não é bom Segurem-se Vocês tinham que ver a cara de vocês Relaxem Tá voando? A gente tá voando Eu já sabia que ia fazer isso Temos companhia Tem mais um Sabia que tava bom demais Uma mãozinha? São rápidos demais Cuidado Não consigo acertar desse jeito Atrás de você Doi Urfe Doia Frendor Doia Selvia Litzama Égvedenha Daldridoia Domor Undaldan Virgir! Não! Por Vanahe! Virgir! Não! Apoio Apoio Matais Acertou een Doia O que é isso? Você acha mesmo o que o Birgir já era? Acha que ele sobreviveu àquilo? Ele tá lá, limpando as unhas com as penas da fera. Você vai ver. Ele... Ele tem que estar. Estamos quase lá, Ingvi. Segure firme, é só mais um pouco. Acho que eu não tenho muita escolha no momento. Ele é um herói, não parece um dos seus. Lunda! Lunda, pegue panos, água quente, raiz vermelha, hein? E flor de Adrião, eu sei. Acha que eu nunca estanqueei um sangramento? Não se preocupa, viu, chefe? Eu não mexi nas suas coisas enquanto você tava lá sendo torturada. Caramba, Lunda! Devagar. Por que tá falando assim comigo? Não fui eu que te furei que nem um porco? Sem ofensa. Freya, dá uma mão pra ela. Ou fica no lugar dela. Fique parado. Ela só vai cuidar de você pra eu levá-lo à casa do Sindri. É onde estão minhas outras ervas. A gente vai proteger o reino na sua ausência. Nós quatro. Panaharm está em boas mãos. Quero ir falar uma coisa pra vocês, gente. Meu microfone não é quem fica numa base ou um perigo firme. Seu barco. E tem uma distância até minha boca, eu fico falando que nem... Seu barco. Um microfone de mesa, né? Fica com ele. Veleja pelos céus. Pega o sol na proa. Você tá precisando. O microfone que eu uso é um pouco bem na minha boca. Então por isso que vocês ouvem muitos ruídos, expressões... Ele te deu o barco? É, da minha boca, né? O que é um cômodo de vez em quando certas coisas que não é pra poder sair. Barulho de ar, mastigação, isso aqui no outro. Que podem incomodar vocês. Até eu ter um microfone melhor. O que era necessário, não porque tava escrito. Pode esperar um pouco. Então, criaturas da profecia, o caminho concluído, uma missão da história. Então, gente, o jogo, a gente tá jogando o modo história. E concluímos aqui uma missão, embora seja uma missão, é... Algo que fez avançar a história principal. A história principal explica de várias missões, né? Pode parecer que o jogo, ele é um mundo aberto, que a gente fica executando diversas missões, né? Assim como Assassin's Creed, por exemplo. O Orens, que eu trouxe pra vocês. Mas, não, não são missões externas, não. Na verdade, é a história mesmo. As missões daqui é a própria história que tá avançando, né? Então, o que vamos fazer? Nos esconder. Lamentar. Já achou o Orbe? Descansar. Deixa eu vir aqui. Obrigado. As Nornas não viram por esse lado. A opinião daquelas três tiazonas engaioladas não vale nem o cocô do cavalo do bandido. Agora já foi. Ai, não vale perder o sono por isso. Pra gente fazer esses upgrades aqui, ó. A gente tem quase nada, né? Tá realmente pop. Temos que fazer uma coleta pelo derrelo. Dá pra gente vender também, ó. Alguém tem que salvar eles. Aí a gente vai vir. Mesmo que não sejam os Vanir. Né? Um dia ele vai. Pra melhorar aqui as nossas peças. Tá bom, tá bom. Foi ótimo. O que eu vivi aqui, o que eu convivi aqui, foi todo mundo maravilhoso. Temos que decidir se vamos abandonar esse acampamento. A localização dele pode estar comprometida. Eu não consegui. Isso não tem certeza absoluta. Agradeço a presença e a participação de vocês. Muito obrigado. A gente se vê. Até a próxima transmissão. Um dia. Aqui no nosso canal. Até zerar. Agora foi a Ragnarok. Espero que vocês possam estar gostando. Sua visão lá de cima pode nos ser útil. Descubra pra onde as forças deles foram. Vou checar as armadilhas do Perino e ver se ainda estão ativados. E quando o Lord Freyr botou você no comando? Ele não botou. E nem quero isso. Mas quando tenho um conselho a oferecer, faço isso de bom grado.